Fala pessoal, aqui com vocês o Wilke Costa, gravando aqui mais um vídeo para você que me acompanha aqui no canal. Hoje um vídeo exclusivo aqui para mostrar um pouco dos bastidores do meu blog, o Wilke Costa Marketing Digital de Resultados. Frequentemente recebo dúvidas aí nos meus e-mails, no meu WhatsApp, de pessoas que querem saber quais ferramentas utilizei, qual hospedagem eu utilizo, o que eu faço para gerar tráfego, o que eu fiz para deixar o blog hoje nesse patamar. Muitas pessoas que me acompanham consideram este blog uma referência em conteúdo sobre marketing digital. E eu fico muito feliz quando eu recebo esses depoimentos, porque me incentivam, me dão um gás a mais para poder sempre compartilhar o melhor conteúdo sobre marketing digital e sempre estar melhorando o meu projeto. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou falar sobre tudo isso aqui e mais algumas dicas para você poder melhorar o seu projeto, caso você já tenha, ou começar com o pé direito aí na internet na criação do seu blog, tá bom? Mas antes, é muito importante você fazer três coisas. Primeiro, se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, você não vai perder as próximas novidades, lógico, se você ativar as notificações pelo sininho. Segundo, dá um like aí para me ajudar a levar essa mensagem para outras pessoas. E compartilhar o vídeo com os teus amigos, para que eles também saibam da existência desse material e consigam entender como é primordial começar um blog com o pé direito ou melhorar de acordo com as ferramentas corretas, tá bom? Então, faz esses três passos aí que a gente vai começar agora realmente o que interessa. Vamos lá, tá bom? Bom, primeiro passo, pessoal. A primeira dúvida que muitas pessoas chegam até a mim. Wilke, cara, eu sei que você utiliza o template épico, isso aí está bem notório quando eu acesso aos seus artigos. Mas o que eu não entendi é como você fez para deixar a sua página inicial dessa forma, né? Muito similar, por exemplo, à página inicial do Viver de Blog, do Henrique Carvalho, que é um blog fenomenal. Bom, para criar essa primeira página aqui, a página inicial, eu utilizei um plugin, um plugin pago, chamado Thrive Architect. É um plugin da empresa Thrive Thames, cara, é um plugin sensacional. Se você navegar aí pelo meu blog, muitas páginas que eu tenho aí dispostas pelo mesmo foram criadas com esse plugin. E, assim, a facilidade que nós temos ao trabalhar com o mesmo é gigante. Até mesmo se você é iniciante, você vai conseguir entender e saber como funciona o mesmo, tá? Infelizmente, ele custa um pouquinho caro, ele custa 67 dólares, uma única licença do mesmo. Mas eu garanto para você, ó, vale muito a pena. Eu não me arrependo nem um pouco de ter adquirido essa ferramenta, tá certo? Então, essa primeira página inicial aqui, ela foi criada com o Thrive Architect. Você pode ir aí visitar depois e ver na prática a sua disposição. Tá totalmente responsiva também e tranquilo, show, né? Ó, a página sobre, a página ferramentas e a página contato, todas elas foram criadas com esse plugin. Você vai ver que todas elas são totalmente customizadas, tá? Vou aqui clicar em artigos para ir para a listagem de artigos do meu blog. Mas, de antemão, eu vou entrar logo no meu painel administrativo e falar um pouco para você do que eu tenho aqui disposto para a galera, né? Nós temos aí um total de 251 artigos publicados até a data de gravação deste vídeo, tá? Para alguns, essa quantidade pode ser pouca. Para outros, já pode ser muita. No meu caso, é muita, né? A quantidade é muita. Muito artigo, porque os artigos que eu crio, eles não costumam ser artigos pequenos. São artigos longos, de mil palavras ou mais, que aprofundam o assunto no qual eu estou tratando. Então, 251 artigos baseados na quantidade de palavras que eu escrevo é muita coisa. Pode acreditar, tá bom? Tenho 134 páginas aí publicadas também. São páginas de captura, páginas de venda, páginas de contato, sobre várias páginas que eu vou criando com o tempo e vou aí alimentando o meu projeto com as mesmas, tá? Você pode ver que até surgiu agora a nova atualização, ó. O WordPress 5.2, eu ainda não atualizei. Eu costumo tirar um único dia da semana para poder atualizar a minha plataforma, se caso haja uma atualização, como nesse caso aqui. E também para atualizar todos os meus plugins ativos aí. Eu tiro um único dia para atualizar todos eles. Se acontecer algum erro, eu vou poder consertar com uma maior tranquilidade. e assim a gente dá continuidade no trabalho, tá certo? Não se preocupe, eu vou mostrar os plugins que eu utilizo aqui também para você. Mas, de antemão, eu quero que vocês saibam o seguinte. Criar um blog de sucesso dá trabalho. Não pense que, ah, eu quero ganhar dinheiro com o blog, eu vou criar um blog hoje e amanhã eu já vou estar ganhando dinheiro. Não, não é assim que as coisas funcionam, tá? Criar um blog dá trabalho. Para ganhar dinheiro com o mesmo também exige um certo tempo, onde você vai ter que publicar conteúdo, você vai ter que engajar as pessoas, né? E com o conteúdo que você vai publicando é que você vai conseguindo gerar os seus primeiros resultados. Wilke, foi difícil para você no início? Cara, foi. Foi difícil. Por quê? Porque eu não tinha din-din, eu não tinha capital para poder investir como eu tenho hoje. Mas isso não significou que eu poderia ter desistido. Eu não desisti. O que foi que eu fiz? O dinheiro que eu tinha, eu fui, comprei o domínio, paguei a hospedagem e falei para mim mesmo. Cara, eu vou dar o sangue agora, que eu vou realmente focar nesse negócio e vou fazer as coisas acontecerem. E aí eu conheci na época uma pessoa abençoada chamado Anderson Shipak. Cara, não sei se alguém aqui conhece, mas o Anderson Shipak é o criador do antigo Demolição Digital e ele tinha uma estratégia de blog que era muito massa e que até hoje eu aplico no meu blog, que dá muito resultado, que é os artigos de conversão, artigos otimizados, artigos comuns e a lincagem interna entre esses artigos. Inclusive, em alguns artigos aqui do blog você vai encontrar essa estratégia em detalhes, bem como também eu tenho um curso lá no meu portal que explica um pouco sobre essa estratégia. Cara, aí eu peguei o e-book gratuito do Anderson na época, que era o show de conversões, vi lá as estratégias e comecei a colocar em prática. E aí sim, comecei a ter os meus primeiros resultados. Depois o Anderson lançou o curso DMD, que é a Demolição Digital, e eu peguei, ó, pá, investi no curso, me aprimorei e aumentei ainda mais os meus resultados, tá? Só que antes eu tinha comprado um curso já, que era o Fórmula Negócio Online, que também me deu uma alavancagem tremenda no meu blog, tá? Eu pude conhecer diversas temáticas que se conectam, como por exemplo, SEO, eu conheci o e-mail marketing, comecei a interligar tudo no meu blog, e fui transformando ele realmente em algo de autoridade. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, cara, conhecimento é muito importante, tá? É muito importante. Eu quero que você entenda que criar um blog dá trabalho, mas se você estiver sendo direcionado pela pessoa correta, por uma pessoa que já entende do riscado, uma pessoa que já passou por isso, você vai estar passos à frente da concorrência, daquelas pessoas que não têm um mindset de evolução. Então, veja bem, se você puder investir, cara, investe, porque você vai ter retorno, tá bom? Foi o que eu me fiz. Eu passei o primeiro ano do meu blog utilizando um template gratuito. A hospedagem era profissional, o domínio era profissional, mas eu passei o primeiro ano utilizando um template gratuito, e isso eu falo em diversos vídeos aqui no canal também. O template era o Generate Press, um template, assim, fenomenal, que me ajudou muito na época. E como eu tenho conhecimentos de desenvolvimento web, eu peguei o template e customizei ele por completo. Mudei o code, exposição, deixei ele bonitinho. E até na época, quando eu lancei, várias pessoas famosas do mercado vieram me elogiar, falar, cara, o template está massa, está sensacional, continua assim. E aí me deu um gás a mais para poder continuar, tá bom? Mas, assim, o começo é difícil, você vai ter que realmente persistir, ter paciência, publicar conteúdo, dar o sangue realmente para poder fazer a coisa acontecer. Mas, se você tiver o direcionamento de uma pessoa que já passou por isso, eu tenho certeza que vai ser muito melhor para você, tá? E aqui eu me coloco à disposição para te ajudar em dúvidas que você tiver, e também divulgo aqui para você também, né? Indico, na verdade, o curso FNO, o Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, para você ter um direcionamento completo de como criar um blog de sucesso, tá? Eu não indico Demolição Digital, porque, infelizmente, ele já não está mais ativo, né? E não tem como você acessar o material da Demolição. Mas, se tivesse, com certeza, eu também indicaria, porque é a estratégia que tem lá, funciona até hoje, e eu sou a prova viva disso, tá certo? Bom, então foi assim, eu lancei esse blog em 2014, tá? Com um ano com o template gratuito, comecei a ter os primeiros resultados, investi no template épico, inclusive, é o template que está nele aqui até hoje. E aí as pessoas, muitas vezes, perguntam para mim, Will, o que é que é que você está usando o template épico? E você divulga o Centive Avanti, você divulga o WolfWP, outros templates no mercado, por quê? Bom, eu divulgo, por quê? Porque esses outros templates, eu tive a oportunidade de testá-los em outros projetos. Eu não tenho só esse blog, tá? Eu tenho outros projetos que rodam em paralelo aí, eu não divulgo para a galera, mas eu tenho. E nesses outros projetos, eu utilizo esses templates, tá bom? E indico-os também pelo fato de serem mais baratos. O épico, ele custa R$ 497,00. Nem todo mundo tem esse montante para poder investir de início, né? Por isso que, muitas vezes, a galera vai logo para o template gratuito. Mas o WolfWP, por exemplo, ele tem a mesma característica do épico, quase a mesma disposição de elementos, captura, bonitinho e tal. E ele é bem baratinho, cara. Não vai gastar nem R$ 100,00 para tê-lo aí à sua disposição, tá? É um template super barato que vai já te atender super bem. E o Centive Avanti também é um template barato, você pode estar investindo. E é por isso que eu divulgo esses templates, porque são mais baratos e te atendem tanto quanto o próprio épico, tá? Eu fico com o épico até hoje, porque foi o template que eu gostei, é o template que eu me identifiquei, é fácil de configurar. E eu não costumo, muitas vezes, mudar com tanta frequência, de uma vez, uma mudança drástica no visual, né? Porque isso aí pode confundir a nossa audiência. Eu não gosto muito disso. Pronto, aqui no blog, você vai ver que nós temos os materiais. É um menu onde você vai encontrar todas as iscas digitais que eu tenho, todas as recompensas digitais que eu ofereço. São várias, tá? Tem vários cursos gratuitos aqui. Você vai encontrar nesse link, para você poder baixar e, consequentemente, consumir o conteúdo. Aqui você vai encontrar o link de ferramentas que eu utilizo e recomendo para a galera. E nesse link especial, você vai ver um link para uma página onde eu oferto os meus serviços de criação de blog, se você estiver interessado, lógico. O link para a minha plataforma de cursos online, se você quiser fazer algum curso comigo e, consequentemente, aprender alguma coisa que você esteja necessitando, você pode clicar aqui para poder ver os cursos que eu disponibilizo. Eu tenho um link para você que já tem um blog e quer publicar um guest post aqui no meu blog, eu tenho um link com as regras que eu coloquei aí para a galera que quiser publicar. Também ofereço consultoria para blogs, tá? Quem estiver interessado, eu dou algumas dicas bem legais. E uma página de depoimentos e uma página de contato para quem quiser falar comigo aí em um contato mais direto, tá? E tem uma página de bônus também, que é justamente os bônus que eu ofereço para a galera que comprar os cursos através da minha indicação, tá? Tem galera aqui, por exemplo, Fórmula Negócio Online. Vamos lá, você quer comprar o Fórmula Negócio Online? Vem aqui na página de bônus e você vai ver os bônus que eu ofereço para você aqui comprar através da minha indicação. Então, tenha consciência de que nunca você vai sair daqui com a mão abanando. Se você comprar algum produto com a minha indicação, seja um template, seja um curso, você vai sempre ter bônus aqui. São bônus bem legais. E eu sempre entrego todos eles no ato da compra do produto, tá? Então, se possível, dá uma passagem lá para você ver como é interessante, tá? Também tem aqui acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp. Tem um grupo lá que está, assim, a galera frequentemente discutindo, trocando ideia, trocando feedbacks, né? Sobre marketing digital. Então, também tem esse grupo aí que a galera se ajuda bastante. E aqui fica à disposição o link para você poder acessar o grupo, tá? Aqui a listagem dos artigos, artigos populares, categorias. Então, tudo aqui não é novidade para você, porque você é meu visitante aí fiel e você não vai perder as novidades do blog, tá bom? Mas vamos lá ao que interessa. Cara, Wilco, eu estou curioso para saber quais são os seus plugins. Assim, tipo, quais os plugins o Wilco Costa utiliza no blog dele. Será que tem algum segredo aí? Não tem. Vamos lá, vou aqui em plugins para você poder ver, tá bom? Vamos lá, plugins instalados. Vamos esperar o carregamento da página. Inclusive, temos 10 atualizações aqui. Eu não sei nem quais são os plugins que eu tenho que atualizar. Mas, como eu falei para você, eu tiro um dia da semana para poder atualizar todos eles, tá bom? Vamos ver aqui. Pronto, eu tenho um total de 37 plugins instalados, tá? Tem um inativo. E vamos lá, quais são os plugins que eu utilizo? Eu utilizo o Akismet, bem conhecido, que é o anti-spam, né? Recomendo para todos aí, quem quiser não ter dor de cabeça com spam. O Contact Formset, que é um plugin para formulário de contato. É gratuito, você pode estar utilizando tranquilamente. O Cookie Notes, que é justamente para gerar um avisozinho sobre o GDPR, para a pessoa estar de acordo com os cookies que são trafegados dentro do site. Tenho dois vídeos falando sobre esse plugin aqui, num canal também que você pode dar uma olhada, tá? Ele é gratuito. Tem o plugin editor clássico. Olha aí, ó. Esse plugin aqui, não sei se você sabe, mas nas novas atualizações do WordPress, o WordPress implementou o Gutenberg, que é um editor gráfico, onde você vai poder, através de blogs, editar o seu conteúdo, né? Muitas pessoas não se adaptaram. Eu sou uma delas, tá? O que foi que eu fiz? Baixei o editor clássico e ele votou o que era antes da atualização do Gutenberg. E aí, eu estou com ele aqui instalado e não tenho tanta dor de cabeça aí com o Gutenberg. Espero que melhore e eu tenho certeza que vai. Quando estiver bem fininho, bem redondo, funcionando perfeito, eu vou lá e começo a utilizar o Gutenberg, tá bom? Eu tenho o Embed Code Generator, que é um plugin para a gente poder, serve para a gente implementar a estratégia de infográfico em nossos blogs, por exemplo. Não sei se você já chegou a ver em sites o infográfico e no final do infográfico nós temos uma caixa com um código, onde eu posso pegar aquele código, copiar e colar no meu blog para colocar aquele infográfico, entendeu? Então, o Embed Code Generator, ele tem essa função de gerar aquele espaço para a gente poder colar o código do nosso infográfico para as outras pessoas poderem compartilhar em seus respectivos blogs, tá? Ele faz essa aí, ele tem essa função de gerar esse código. O Google Analytics for WordPress by Monster Insights, é um plugin para o Google Analytics, para a gente poder fazer a integração do Google Analytics dentro do nosso blog. Temos o Google XML Sitemaps, que é para a gente poder gerar sitemaps para o Google Search Console. Laysload, que serve para o carregamento das imagens, tipo, você vai rolando o scroll do mouse, descendo a página, as imagens vão carregando de acordo com o scroll do mouse, tá? Isso aqui ajuda no carregamento do site, na melhoria do carregamento, do tempo de carregamento do site, tá? Nós temos o Loginizer, que é um plugin para segurança, né? Se a pessoa, por exemplo, vai estar tentando entrar no seu painel administrativo, tentando forçar a entrada realmente lá no painel administrativo, o Loginizer vai te ajudar porque ele bloqueia depois de três, ou duas, ou uma tentativa sequer errada, ele já bloqueia o IP daquela pessoa e ela não vai mais conseguir. Então, é um plugin ótimo para segurança. O Mango Buttons é para criar botões, tá? Dentro das postagens, páginas, quando você instala ele automaticamente lá no painel de edição do artigo ou da página, vai aparecer um linkzinho para você clicar e inserir um botão, tudo bem? New Use Approve é um plugin para a gente poder colocar novos usuários, como usuários, dentro do nosso painel administrativo. Não sei se você sabe, mas dentro do WordPress nós temos a possibilidade de cadastrar pessoas para trabalhar em conjunto conosco, que são os níveis de usuário, né? Nós temos o administrador, temos o editor, o assinante, né? E tem todo um, né? Eu acho que são seis níveis. E aí, esse plugin ajuda. Por exemplo, se a pessoa se cadastrou no teu painel administrativo, tu pode vir com esse plugin a ativar ou não o seu cadastro, tá? Eu, particularmente, estou aqui instalado, mas ainda não estou utilizando, porque eu estou pensando em montar um projeto paralelo que permite que as pessoas se cadastrem no meu blog. Mas não tem nada concreto ainda, se tiver, eu pretendo falar para você aí brevemente, tá bom? Então, o nofollow for external link é precisamente todos os links que eu coloco em artigos e páginas, direcionando para outras páginas, outros blogs, outros sites, eles já vão com a tag real nofollow, para não passar relevância para esses links, tá? Se você estudar SEO, já tem um conhecimento sobre isso. O Q2W3 Fixed Wideget é para fixar, vou até mostrar aqui para facilitar, ele vai fixar na minha sidebar, o meu wide, esse e-book gratuito aqui, ele está fixo, ele vai rolar com o scroll do mouse, tá vendo? Ele vai rolar com o scroll do mouse, esse efeito, se é possível, ser feito com esse plugin aqui em particular. O Re-Signable SSL é para poder fazer com que o SSL funcione em nosso site, no certificado de segurança também. O Relink é para camuflagem de links de afiliado. O Remove Dashboard Access é para remover o acesso ao painel administrativo, para as pessoas que realmente querem acessar de uma forma que não seja tão, digamos, uma forma que eles estejam visando algo positivo, mas negativo, na questão de invadir. Então, esse plugin faz isso aí, tá? O Sassi Social Share é para gerar os botões de compartilhamento social nos artigos. Se você abrir um artigo aqui na lateral direita, vai ter uma janelinha, um box, com os botões sociais para você poder compartilhar o material. O SEO Redirection é um plugin de redirecionamento de URL, faz redirecionamento 301, que é muito conhecido aí na galera do SEO. O Smush é para reduzir o tamanho das imagens. O SqueezeWP é para criação de páginas de captura. O Thrive Apprentice é um plugin que não está ativo aqui, mas eu vou depois atualizá-lo, porque ele está desatualizado. Eu vou atualizá-lo e ativá-lo. Ele é um plugin também da Thrive Temes, pago, que serve para você criar áreas de membros dentro do seu WordPress. Eu estou fazendo alguns testes com ele aqui, estou vendo o que eu posso fazer de positivo. Se eu conseguir montar uma área de membros bacana dentro do meu WordPress, eu vou montar um tutorial ou um curso mesmo, falando sobre esse plugin, para mostrar para você como é simples trabalhar com o Thrive Apprentice dentro do WordPress, para você criar uma área de alunos, cursos e tudo mais aí dentro da sua hospedagem, tá bom? Aqui é o Thrive Arquitecto, eu falei para você, ele serve para criar páginas customizadas, inclusive eu tenho que atualizá-lo. O Thrive Comments, já falei sobre ele aqui no canal, também tem artigo no blog falando, é um plugin da Thrive Temes. Todos os plugins que começaram com o Thrive são da Thrive Temes, tá? Todos eles são pagos. O Thrive Comments é para disponibilizar uma área de comentários customizada dentro do blog. Se você visitar algum artigo meu aí, você vai ver que a área de comentários é totalmente customizada, tá? Tudo em recorrência do uso deste plugin, que na minha opinião é o melhor. O Thrive Headline Optimizer é justamente para a gente fazer testes AB com os títulos dos nossos artigos. Muitas vezes nós temos dúvidas, né? Dúvidas no sentido de quê? De quais títulos poderiam ser mais chamativos dentro dos artigos. A gente pode fazer vários testes AB a partir do Thrive Headline Optimizer e saber qual título tem a maior taxa de clique, de abertura e assim por diante. É um ótimo recurso, ainda vou gravar o tutorial e colocar no canal também, mostrando como utilizá-lo e como ele funciona, tá? O Thrive Leads, assim, esse aqui é o The Best aqui do canal, né? Do canal porque eu tenho um curso gratuito, totalmente gratuito, falando sobre ele, mostrando como utilizar na prática realmente. Utilizo ele aqui no blog nas minhas capturas e tem me ajudado muito na conversão em leads aqui para o meu negócio. Cara, fantástico esse plugin, tá? Também é pago da Thrive Temes, como você pode estar vendo aí. O Thrive Ovation também da Thrive Temes, plugin fantástico, assim, sabe? E ele serve basicamente para coletar depoimentos aí da sua audiência. Tipo, você quer disponibilizar um espaço para a pessoa colocar depoimento? Você vai lá com o Thrive Ovation e você consegue. Se você quer pegar algum comentário de algum usuário que deixou comentário em alguma postagem do blog e tal, e você quer utilizar aquele comentário como depoimento, com o Thrive Ovation você consegue. Mas com alguns poucos cliques você pega aquele comentário e transforma ele em um excelente depoimento para poder aumentar a prova social do seu projeto, tá? Todos esses plugins que você provavelmente não viu ainda no meu canal, vídeos sobre mesmo, eu vou gravar vídeos sobre eles e vou colocá-los dispostos para você poder aprender um pouco mais, tá? O Thine MSE Avançado é para melhorar o painel de edição de artigos e de páginas do WordPress. Ele dá um up, como se você estivesse trabalhando dentro do Word, dentro do seu painel administrativo, tá? O Widget Logic é para poder a gente fazer um gerenciamento dos Widgets dentro do nosso blog. Com ele eu posso, por exemplo, restringir que determinado Widget apareça na página inicial. Eu posso ter esse controle, tipo, eu não quero que esse Widget aqui apareça na página sobre. Por quê? Porque não faz sentido, no sobre já vai estar falando sobre mim, então não faz sentido eu colocar o Widget sobre lá. Então, com esse plugin eu mantenho esse controle de gerenciamento de renderização dos Widgets no meu projeto, tá? O WordFence Security é um plugin para segurança, muito popular, é um pouco complexo de editar, mas ele é muito bom, muito popular aí na internet, serve para você melhorar a segurança do seu projeto. O WordPress Popular Posts é um artigo, aliás, artigo não, né? É um plugin para colocar à disposição dos seus usuários os melhores artigos aí, os artigos mais populares. Utilizo ele aqui na site de lá, ó, artigos populares, tá? Ele vai listar os artigos mais populares do meu blog, aqueles que são mais visitados e comentados. WP High The Push é para você esconder determinados artigos da página inicial. WP Super Cache é para melhorar a cache, a velocidade do seu site. WP Optimize é para otimizar o banco de dados do seu WordPress, bem como eliminar rascunhos de artigos e páginas que estão ali ocupando espaço, tá? É para otimizar, melhorar a velocidade, tá? O WP Post Hacking é para você colocar aquelas estrelinhas de votação abaixo dos seus artigos. E o WP Post Hacking Sheet é para você, é, tipo, usar um hack para poder você colocar a votação que você quer e, consequentemente, essa votação aparecer abaixo dos artigos, tá? Esses dois plugins trabalham em conjunto, um no intuito de melhorar o outro. WP Post Hacking, você coloca lá as estrelinhas vazias, sem nenhum voto, né? E com o Post Hacking Sheet, você consegue votar, mesmo que não precise dos outros visitantes votando. Você consegue dar um voto inicial, por exemplo, eu quero quatro estrelas, um total de quatorze votos. Você consegue fazer com esse plugin, tá? O Yocha SEO, para melhorar o SEO do site, isso aqui todo mundo sabe, né? E o Epico, que é o que vem por padrão no Epico, que é o Epico Captura, para a gente poder providenciar as capturas no nosso blog, tá bom? Então, basicamente, é esses plugins aqui que eu utilizo. Eu sei que é muita coisa, tem muita coisa aí, tá? Muitas coisas que tem no meu blog são oriundas desses plugins, são fantásticos, assim, a ponto de realmente tornarem um trabalho muito mais fácil, muito mais tranquilo, tá? E basicamente é isso. A hospedagem que eu utilizo, estou utilizando a HostGator, tá? A HostGator sempre me acompanhou desde o meu início, desde lá 2014, que foi o ano que eu inaugurei o blog. É uma hospedagem que muitas vezes tem problema, sim, né? Mas, no meu ver, no meu trabalho, até hoje, ela nunca me deixou na mão e sempre que possível ela conseguiu resolver os meus problemas, tá? Por isso que eu continuo na mesma até hoje. Então, é uma hospedagem magnífica, tá? Magnífica mesmo. O Yocha, cara, e o tráfego do blog, tá bom? Cara, atualmente, eu estou recebendo aí na faixa de 60 a 70 mil visitantes por mês, tá? Visitantes aí no quesito de tráfego, tá? Então, você pode dividir 70 mil aí por 30 dias e você vai ter o tráfego diário que eu tenho, tá? Assim, não foi fácil conseguir tudo isso. Will, quer é orgânico? É, tudo orgânico. Não tem nada aqui de tráfego pago. Deixei de utilizar o tráfego pago já faz alguns anos. Estou para entrar novamente para testar alguns projetos aí, mas não no sentido de trazer tráfego para o blog, mas no intuito de levar tráfego para alguns produtos meus. Eu também sou infoprodutor, não sei se você sabe. Mas no intuito de testar é essa questão de melhorar a conversão dos meus produtos, tá? Deixei de utilizar o tráfego pago há alguns anos devido ao fato de ter muito bloqueio de conta, principalmente lá no Face Ads. Então, deixei de utilizar e foquei só no orgânico. E hoje, todo o tráfego que eu recebo aqui é do orgânico e tem me trazido um ótimo retorno, tá? E o que é a renda? Cara, esse blog aqui, particularmente, só no orgânico, sem eu fazer muita coisa, ele está me rendendo de 4 a 5 mil reais todos os meses, tá? Sem fazer assim, tipo, eu vou todos os meses, lógico, eu coloco novos artigos, dou uma otimizada aqui, outra colar, mas somente o blog, ele aqui, é entre 4 a 5 mil reais, né? Eu tenho meus outros projetos que complementam a minha renda e por aí vai. Mas, só para deixar claro para você que, quando você coloca uma consistência no seu projeto, você se esforça para torná-lo o melhor possível, né? Você vai ter o retorno, tá? E muitas vezes esse retorno, quando a gente se refere a blog, esse retorno é no piloto automático. Tipo, hoje eu não preciso fazer muita coisa para que esse blog me retorne, né? Me dê o retorno como afiliado, como eu tenho aí todos os meses. Criei alguns artigos, fiz a otimização, fiz os backlinks que foram necessários, e hoje ele me dá esse retorno meio que no piloto automático. Todos os meses eu posto artigos? Posto, sempre trago conteúdo que faça a diferença, mas é porque eu gosto de compartilhar o meu conhecimento, eu gosto de compartilhar e ajudar as pessoas, tá? E aqueles artigos que eu já criei, eles estão lá, trazendo constantemente renda para mim. Então, esse é o meu faturamento com esse blog, mensalmente, para tentar melhorar e elevar o nível dele daqui para o final do ano, se Deus quiser. E também focar em outros projetos que eu tenho em paralelo. Mas esse blog em particular é basicamente isso que eu falei para você. Essa mistura de plugins com hospedagem, tráfego, com essas técnicas que eu utilizei em decorrência dos cursos que eu fiz. Então, outra coisa importante, que eu ia esquecendo, é a questão do e-mail marketing. Integre o seu blog com o e-mail marketing, utilize uma forma de e-mail marketing poderosa. Hoje eu estou utilizando o Egoi, tá? Qualquer captura que você vê aqui no blog, você vai ser direcionado para as minhas listas no Egoi. E lá eu tenho o autobus trabalhando no automático para mim também. Então, utilizo o Egoi como fermer de e-mail marketing. Também utilizo o YouTube com muita frequência, pego os vídeos, coloco aqui, tá bom? E tudo eu faço essas integrações. Integro tudo dentro de um único espaço, e esse espaço ele vai ser o responsável por direcionar os meus visitantes, tá bom? E também tenho aqui, ó, os meus cursos, os meus cursos online, que é o cursos.wlconsectoria.net, é um trabalho que eu faço como infoprodutor. Tem diversos cursos aí que ajudam a galera constantemente, a galera está aí sempre gostando, assistindo os meus cursos, comprando. Pois bem, aqui é a minha plataforma de cursos, né? Depois você pode dar uma navegada aí, conhecer os cursos que eu ofereço. Tem um curso sobre o ThriveArk, que está iniciando no plugin, né? Tem um curso sobre o ThriveArk, que tem diversos cursos aí que eu tenho certeza que se você te plantar, você vai se fazer com os meus treinamentos, tá bom? Então, basicamente era isso que eu queria te apresentar hoje. As dicas que eu posso deixar para fechar aqui o nosso vídeo é invista em você, invista em conhecimento, foque, tente ser o melhor possível no que você faz, porque eu tenho certeza que os frutos serão colhidos, os resultados virão, e você vai me agradecer depois por ter te dado essas dicas, tá? Will, que me indica um curso, pelo amor de Deus, para mim poder começar, cara, cara, eu, aliás, eu indico que você faça o curso F&O, novamente, Fórmula Negócio Online, lá você vai aprender tudo, criar blog, você vai aprender a gerir o seu e-mail marketing, você vai aprender a trabalhar com as redes sociais, vai aprender a trabalhar com o YouTube, bem como também, otimização do blog, que é a parte de SEO, criação de conteúdo, Instagram, WhatsApp, Pinterest, Pinterest, então, tudo que você imaginar sobre marketing digital e marketing de afiliados, você vai encontrar no curso do Alex Vargas, tá? Foi o meu primeiro investimento, não me arrependo nunca, e estou aqui hoje porque foi graças ao Alex, com seus conhecimentos, que eu pude aprimorar o meu projeto, ter esses resultados e constantemente estar melhorando cada vez mais, tá bom? Então, a minha indicação é Fórmula Negócio Online, deixo aqui os meus bônus também para você, basta clicar no link dos bônus lá no blog, para você saber os bônus que eu ofereço, para você não realmente ter um incentivo a mais para poder comprar este treinamento, além, claro, do meu suporte diferenciado para você, porque eu garanto, se você comprar através do meu link, dicas e dúvidas sanadas não faltarão para você, tá bom? Espero que você tenha gostado deste vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal novamente, um grande abraço, te aguardo aí nos nossos próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri